Tenho os filmes de tudo de Valdir Machado Tu és a criatura mais linda que meus olhos já viram Tu és a criatura mais linda que minha boca, beijo São meus os teus lindos estilados que meus desejos mataram São minhas, suas mãos, estas mãos que minhas mãos afagaram Sou louco por ti, eu sofro por ti Te amo em ser verido Adoro o teu corte divino pela mão do destino A mim outros viestes Tenho o ciúme do sol, do luar, do mar Tenho o ciúme de tudo Tenho o ciúme até da roupa que tu veste Sou louco por ti, eu sofro por ti Te amo em ser verido Adoro o teu corte divino pela mão do destino A mim tu veste Tenho o ciúme do sol, do luar, do mar Tenho o ciúme de tudo Tenho o ciúme até da roupa que tu vestes Tenho o ciúme de tudo Tenho o ciúme de tudo Tenho o ciúme de tudo Te amo em ser verido